Nossa, Michelle, confusão, susto, tanto para os policiais quanto aqui para a cidade, mas não foi só isso que aconteceu não, parece que continuou, teve mais ocorrências, né? Teve mais ocorrências. Ontem também teve assalto com quatro reféns, um deles chegou a apanhar dos criminosos. Dois bandidos foram presos e já estão na cadeia de Penápolis. Quem tem mais informações sobre essa ocorrência é o Tenente Alexandre Luiz Tropaldi, da Polícia Militar. Tenente, muito bom dia. Fala pra gente, como é que foi essa situação aí? Como que vocês receberam esse chamado aí de que algo estava acontecendo? Bom dia. Houve uma ligação anônima, né? Informando ao Centro de Operações do CPI 10 de que havia dois indivíduos que havia adentrado um estabelecimento comercial no bairro, né? Iporã e que estariam provavelmente praticando roubo. Com essa comunicação, houve o deslocamento de uma viatura e a primeira viatura que chegou ao local, né? Deparou-se com dois indivíduos saindo do interior desse estabelecimento. Um deles, ao notar a presença da viatura, já deitou ao solo e o outro saiu correndo, né? Esse que saiu correndo foi detido já quando estava montando em uma moto, né? Já ligando a moto. Com esse foi encontrado uma arma de fogo, né? Calibre 38, municiado com cinco cartuchos intactos. E com outro rapaz que ficou detido na entrada do estabelecimento, havia uma mochila. Dentro dessa mochila pertence das vítimas. Uma faca também que provavelmente foi utilizada no roubo, né? Bem como cheque e dinheiro. E no local vocês encontraram os reféns. Como eles estavam? Exatamente. Após a detenção dos dois indivíduos, né? Os policiais adentraram o estabelecimento e notaram que estavam vazios, porém ouviram barulho no banheiro, né? Ao verificar o banheiro, notaram que havia alguns reféns dentro do banheiro e um deles já um pouco machucado. Porque do início, né? Do roubo, ele reagiu, né? E acabou aí levando um soco no rosto, caiu ao solo e mesmo caído, os marginais ainda efetuaram vários chutes contra essa vítima. No caso, tenente, essa ocorrência acabou tudo bem, só que a gente viu aí que ele acabou reagindo ao assalto, né? Um dos reféns. Qual que é a orientação que fica da PM? Os bandidos estavam armados? Poderia ter acontecido pior? Claro. A orientação é nunca reagir a um roubo, né? Nunca reagir. Porque essa vítima, ela levou, na verdade, muita sorte. Porque estava um dos indivíduos armado com uma arma de fogo, um calibre .38, que poderia ter efetuado disparos e retirado a vida dessa pessoa, né? Então, bem material, a gente perde e recupera, né? A vida é uma só. Ok, tenente, obrigada pelas informações. Essa vítima aí que a gente falou que acabou sendo agredida por um dos criminosos, já passa bem.